E a família Schirman chega amanhã em Itajaí depois de dois anos navegando ao redor do mundo. A família saiu de Itajaí no dia 21 de setembro de 2014 para uma nova aventura. Dessa vez, eles foram atrás de resposta para a teoria que aponta os chineses como os primeiros navegantes a darem a volta ao mundo. A expedição oriente da família Schirman está sendo realizada a bordo do veleiro Cat, construído em Itajaí. A chegada está marcada para as três horas da tarde na marina.